Mano, e minha namorada que levou uma amante pra minha casa, rapaziada? A abelinha aí. Tá louco, mó demora pra chegar, mano. Toda vez isso. Amor, virou palhaçada agora, se demorar pra chegar, já tá quase de noite, pô. Fiquei te esperando em mó tempo. Mas não é culpa minha, não é culpa minha. Quem que é essa amiga aí? Quem que é essa amiga aí? Olha o jeito que ela tá. Que que tem, pô? Que que tem? Que que tem? É o que? É servo. Ela tá me enganada, ela tá de biquíni. Que que é você, moça? A sua mulher gosta. Uxi. Qual que é a fita? Do nada você chega assim? Não é, calma, amor. Lembra... Não, deixa eu explicar. Vai, se explica, vai. Lembra aquele dia que a gente tava conversando sobre fazer alguma coisa diferenciada e tal? Uma coisa diferenciada? Como assim? É. Que papo é esse, então? Isso, eu não rebola assim. Ai, amor. Calma, calma, calma. Deixa a história da gente. Deixa, não deixa nada, após. Que que você tá falando, manso, com ela assim? Não, calma, amor. Olha, porque assim, lembra que você... Eu tô calmo, eu tô extremamente calmo. Tô extremamente. Você lembra que você deixou eu comprar uns brinquedos, lembra? E daí? Então, eu fui lá negociar e ela lá... Ai, ai, essa sua vozinha é maravilhosa. Ixi, a gente tá nessa louca? Eu dou licença. Oxi, moto, o que é isso? Pra que agredir assim? Ai, não, o quê? Oxi, calmou, cara. Tadinha, meu. Olha só, ela tá tudo bem frotada agora. Protege, protege. Se tu deixar isso aí acontecer, tu vai virar danada dela. Nada a ver o que você tá fazendo. Nossa, olha. Como assim? Nada a ver o que você tá fazendo. Olha, ela cuida de mim. Nada a ver. Ela cuida de mim, olha como ela é fofa. Ai, você é linda, sabia? Tá cuidando de mim, assim. Não, você vai deixar assim, vida. Você vai fazer isso comigo. Não, não, calma. Porra, eu tô calmo muito. Nossa, eu tô muito calmo, sério. Eu tô muito calmo mesmo. Ah, fala, vai falando. Vai falando. Tá. Eu tô tentando, eu tô tentando. Sim, sim. Você bate assim, do jeito que você bate nela assim também? Ai, meu Deus. Porque se bate assim, não merece, entendeu? Você não tem nem local de fala aqui, primeiramente, entendeu? Você não tem nem local de fala. Ah, entendi. Você não tem espaço de fala. Não tem espaço. Já tô tendo aqui. Já tô falando, já. Há muito tempo. Quem que é você? Ah. É louca que a gente tá te tirando aí, mano. A gente tá tirando na tua cara. Quem que é você? Na tua casa ainda. Quer mesmo saber quem sou eu? Ah, fala aí. O amor da sua mulher. Nossa, mano. Aí, não. Aí, tu... Oi, amor. Você vai fazer isso mesmo? Qual que é a vida? Não, vida. Pera, calma. Então fala. Se explica logo, então. Mas eu vejo porque é... Olha, desse jeitinho aqui, ó. Olha. Olha como eu pico, ó. Tô ficando estressado com a minha, mano. Louca, louca. Mano, tô ficando bolado, papo reto. Ah, pô, não. Não fica assim, não. Não fica assim, não. Então me explica. Ela é gostosa, ó. Olha que delícia. Quer ir com ela? Você quer ir com ela? Tá, eu vou com ela. Ah, já sabe o que ela quer. Não vai, então. Mete o pé. Desse jeito aqui? Dá licença, então. Ah, você vai mesmo. Você vai mesmo. Eu vou. Você tá me maltratando. Você vai mesmo. Você vai mesmo. Olha só. Eu vou. Eu vou.